Nós estamos de volta com o nosso programa Opinião aqui pela Rede Brasil de Televisão. Faz um favor para mim, Ossimar, Tony, coloca para mim o Instagram. Eu quero agradecer as pessoas que já estão me seguindo no Instagram, aqui através desse pedido que eu faço aqui na Rede Brasil de Televisão, é arroba Ivo Morgante Opinião. Ivo Morgante Opinião, tudo junto, é o meu Instagram. Eu estou preparando o Instagram e o canal que é o mesmo, o canal é esse mesmo. Não, o canal é aquele mesmo, aquele lá está errado, o canal é esse aqui. É Ivo Morgante Opinião também no YouTube, o canal do YouTube. Eu estou preparando o canal e o Instagram e a semana que vem eu já vou começar a publicar muitas das matérias, das reportagens, dos pedaços aqui, de pedaços do programa aqui. O programa todo vai para o site da Rede Brasil de Televisão, que é o mais importante. Vai ao vivo aqui pela Rede Brasil de Televisão e a gente vai fazer também um trabalho nas redes sociais, no Instagram e no canal do YouTube. Olha, esse vídeo, eu nem pus arja aqui com nada aqui, para você ver. A canalice, a canalice desse rapaz. Veja se isso é uma brincadeira que se faz. Solta o vídeo aí. Olha lá, eles estão lá no carro ouvindo o funk. É uma prostituta que chega ali, olha. É que foi muito rápido, você tem que ver rapidamente. Esse rapaz com o isqueiro, ele taca fogo no cabelo da prostituta na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Olha lá, olha lá. É naquele momento. Volta um pouquinho, dá para voltar um pouquinho só o vídeo ali, olha. Para você ver ali, olha. É naquele momento. Olha aí, olha. Ele está tacando fogo no cabelo da menina. A menina, ela chama-se Beatriz, tem 18 anos de idade. Ele está tacando fogo. A sorte desta mulher, dessa menina, é que eram tranças, acho que chama aplique, né? É que ela pôs lá umas tranças de aplique no cabelo e as tranças foram queimando e uma amiga dela lá, que também estava ali na Avenida Brasil, que é um local de prostituição ali no Rio de Janeiro, a menina ajudou e ela não sofreu queimaduras no rosto ou no pescoço, enfim. Apenas o cabelo, apenas esse aplique dela é que foi. Mas eu queria que você soltasse o vídeo aí e deixar um pouco... Olha eles dando risada aí, olha. Quer ver? Tem aí o Aldo? Acho que tem, né? Quer ver? Olha lá. Aí, você sabe o que o cara que está dirigindo ali, que está do lado, fala? Demais, cara. Demais. Demais é você ser o palhaço que você é. Demais é você ser o imbecil que você é. Isso é demais. Isso é demais. Sabe, gente? Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso é canalíssimo. Isso é canalíssimo. Um cidadão que faz uma coisa dessa é canalice. Essa é que é a verdade. Agora, eu quero que você veja esse vídeo. Tem o vídeo mais para baixo, você vai ver. Idosa é arrastada. Ó, aí acho que é a foto, né? Ó o vídeo aí. Acho que esse aí é o vídeo, ó. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Ele vai assaltar a idosa ali, ó. Você vai ver. Olha só como ele puxa essa senhora. Essa senhora bate a cabeça no chão. É no Rio de Janeiro isso. É no Rio de Janeiro. Bate a cabeça no chão, no catete. Aconteceu ali no catete, perto do Flamengo, do aterro do Flamengo ali. Olha só, essa senhora... Levantaram essa senhora. Olha só como... Olha como ela anda com dificuldade. Você é um canalha, sabe? Vai pegar um cara do seu tamanho, sabe? Vai, vai puxar um cara do seu tamanho que o cara vai lhe arrebentar. O cara vai lhe arrebentar, sabe? Agora, com uma idosa, sabe? Isso não é ser homem, não. Você é frouxo, rapaz. Sabe? Bandido, safado, não pode falar. É suspeito. É suspeito, mas é bandido. Entendeu? É verdade. Essa é a verdade. Então, gente, eu vou dizer um negócio para você. É complicado, gente. É complicado, sabe? Nossa senhora, né? Bom, agora eu quero que você veja isso aqui também. Primeiro, preste bem atenção nessas duas coisas que estão aqui na televisão. Caroline Cunha e Nancy Gouveia. Essas coisas aqui são chamadas de influencers. Que hoje em dia todo mundo é influencer, né? Influencer. Influencer digital. Agora, olha só. Elas foram fazer... Elas pegaram um dinheiro lá. Tem, acho que, 10 milhões de seguidores, 13 milhões de seguidores. Negócio assim. Essas coisas aí que vocês estão vendo aí. Depois, no final até do vídeo, eu deixei um pedação de tempo, assim, a foto dela com uma frase de carinho que eu fiz para elas, para que fique certinho. Solta o vídeo, solta o vídeo para a gente ver. Solta o vídeo para a gente ver. Olha lá, ó. As rainhas da imbecilidade e da idiotice. Essas duas mulheres. Elas pegavam presentinhos, né? Para dar para os meninos negros. Meninos e meninas negras. Olha o que ela deu de presente para esse menino. Negrinho. E olha, negrinho no bom sentido. Porque é carinhoso você chamar de negrinho. Olha o que ela fez para esse menino aqui, ó. Olha. Deu uma banana. Deu uma banana. Olha essa menina. Olha essa menina. Deu uma macaquinha. Uma macaquinha de pelúcia. Está na cara. Isso é uma brincadeira imbecil, idiota. Que essas duas... Ó, olha lá, ó. Olha só. E elas continuaram lá. Dando presente para esse aí também. Agora, eu deixei essa foto aí bastante tempo. Enche a tela e deixa aí um pouquinho. Deixa um pouquinho dessa foto. Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves. Mulheres vazias. Sabe? Mulheres sem conteúdo nenhum. Infelizmente. Sabe? Essas pessoas denigrem as mulheres. Essas pessoas... E eu vou dizer um negócio para você aqui. Se você é uma ou um dos 13 milhões que seguem essas pessoas, toma cuidado. Você não está seguindo gente boa, não. E aí acaba, sabe? Então, eu, se eu fosse você, me mandava. Saía. Parava de seguir. Sabe? Então, vão ser investigadas. Sabe o que elas tiveram a coragem de dizer? Elas tiveram a coragem de dizer o seguinte. Não, sabe o que é? A gente quis fazer uma brincadeira. Sabe o que é isso? É racismo. Tem até um nome isso, né? É um racismo... Tem até uma figura jurídica para esse tipo de racismo. É você brincando, querendo brincar com as pessoas, pela etnia, enfim, com essas coisas todas. Então, gente, sabe o que elas disseram? Não, a gente só quis brincar. Que brincadeira imbecil! Isso não é brincadeira, gente. Sabe? Isso não é brincadeira. Tá? Não vem agora dizer, não, nós vamos colaborar na investigação toda. Sabe? Nós não queríamos atingir ninguém. Pela cara dessas mulheres, você vê que não tem. Não tem conteúdo nenhum, né? As pessoas não têm conteúdo nenhum, né? Eu não vou dizer o que eu penso da... Coloca elas de novo aí, por favor, mais um pouquinho. Só para deixá-las aí um pouquinho na televisão. Só para deixá-las um pouquinho na televisão. É o seguinte. Eu não vou dizer com honestidade para a senhora, a senhora Carolyn Cunha, e para a senhora, a senhora Nancy Gonçalves, o que eu penso de vocês. Não vou. Não vou dizer não, porque, sabe? Eu não... Eu... Dizendo o que eu penso, o que eu pensei de vocês hoje pela manhã, eu me rebaixaria à altura bem rasteira que vocês têm. Então, eu fiquei muito... Eu fiquei muito sentido. Muito. Muito, muito sentido, muito revoltado com isso. Vamos lá, então. Ó, gente. Vamos para o Portal UOL. Olha, é golpe, vídeo que promete resgate de até 10 mil em três meses. Uma publicação no Facebook compartilha um vídeo que fala sobre uma suposta forma de resgate de dinheiro a cada três meses, que poderia levar o usuário a receber até 10 mil reais. O Banco Central e a Associação Brasileira das Empresas de Comércio, enfim, já disseram que isso é um golpe nas redes sociais. E eu fiz questão de colocar essa notícia hoje, porque essa notícia, ela nos leva a uma coisa maior, a uma coisa mais abrangente, a uma coisa macro. Hoje, você vê, ganha dinheiro assistindo o vídeo, ganha dinheiro sem fazer nada, ganha dinheiro impulsionando os vídeos que lhe mandam. Ganha dinheiro, são 10 minutos do seu dia. Aí aparece um cara lá, encostado numa Lamborghini, aí fala assim, nossa, cara, esse é o carro e tal. Não, não é nem o carro do cara. O cara pegou, ela estava lá na Lamborghini. É meu carro e tal. Graças a Deus, estou indo muito bem. Olha, aí mostra lá o celular. Olha só o meu rendimento esse mês aqui. 145 mil reais. Gente, é tudo golpe. É tudo golpe. Não vai nessa. Não vai nessa. Sabe como é que se ganha dinheiro? Trabalhando. Evidentemente que tem trabalhos que podem ser feitos com menos ou com mais horas de serviço. E claro que tem trabalhos que dão mais dinheiro e trabalhos que dão menos dinheiro. Mas é tudo golpe, gente. É tudo golpe. Não vai nessa. Evidentemente que tem coisas nas redes sociais que são trabalhos, realmente. Outro dia eu vi lá um rapaz que está vendendo uma franquia. Ele vende uma franquia dele, que ele tem lá uns negócios que ele fabrica e tal. Enfim, vende franquia. Normal. Agora, dizer que você vai ganhar dinheiro sentado só vendo o vídeo, só falta falar assim, ganha dinheiro dormindo. É, tudo isso é golpe, gente. É tudo golpe. Não vai não porque, sabe? Não vai te levar a nada. Só vai te dar prejuízo. Está vendo? Mais um golpe nas redes sociais. Eu, ontem à noite, eu fiz um vídeo na minha casa. Eu queria que vocês vissem esse vídeo. E esse vídeo, no final, tem a história do Pingo. O Pingo é um cachorro da raça Dash Round, que a gente chama de salsichinha, e que teve, aconteceu uma coisa muito ruim com ele. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei a minha Dash Round. A Clementine, a Cle, que é a cadelinha lá de casa, que é tratada com todo o amor e todo o carinho. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz ontem. Vê aí. Eu estou gravando esse vídeo aqui em casa, segunda-feira à noite, e eu estou aqui com a Clementine. A Clementine é a nossa Cle, a nossa menina aqui. Quem teve um amor à primeira vista pela Clementine aqui foi o Tomás. Meu filhão que, inclusive, está gravando esse vídeo aqui. Meu filho, tenho orgulho tremendo desse jornalista maravilhoso aqui. E ele que trouxe a Cle aqui para casa, e a gente ficou apaixonado, e hoje ela é a nossa menina aqui em casa. E a gente trata dela com todo o carinho que ela merece. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o carinho que a gente aqui em casa tem pela Cle, o carinho que a gente tem pelos animais, e muitas pessoas têm carinho pelos animais. Talvez tenha pessoas que não gostem de animais. Até aí eu acho perfeitamente normal. Agora, o caso que aconteceu em Pernambuco é uma coisa inacreditável. Olha essa foto aí. A Cle está aí, agora veja a foto do Pingo. O Pingo é igualzinho a Cle, marronzinho, um dash round, que a gente chama de salsichinha. E sabe o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com ele? Ele fugiu ali dos tutores e tal. Deu uma escapadinha. Ninguém sabe o que aconteceu. Que ele foi jogado de um prédio e quando acharam o Pingo, ele estava inclusive com cortes que pareciam perfurações feitas com facas ou algum objeto cortante. mataram o Pingo. Eu vou não gostar de animais? Tudo bem, é um direito que as pessoas têm. Agora, fazer isso é ser desumano, é ser irracional. Aí sim, aí é ser irracional, é ser canalha. Essa é a verdade. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a Cle aí para vocês e para ver que o Pingo não teve tanta sorte como a Cle tem e de ser cuidada com todo o amor e todo o carinho aqui em casa. Gente, eu fiz esse vídeo para falar para as pessoas. Eu acho que é o que eu falei no vídeo. Eu acho que você não gostar de animais é normal. Eu não gosto, eu não quero ter cachorro, eu não quero ter gato, eu não quero ter pets. Eu não quero, eu não gosto de animais. Então, aí tudo bem. Você não querer o animal perto de você. Agora, você fazer isso com um animal, você é mais irracional que esse animalzinho. O Pingo, um cachorrinho desse tamanho. Esses cachorros da raça Dashound, eles são cachorros de aponte de caça, de apontamento de caça. O que que é? São cachorros que acuam, que vão para cima das caças e acuam as caças para que os caçadores, esses cachorros, eles ajudavam muito as pessoas, antigamente, a até ter o alimento. Eles acuavam a caça e ficava mais fácil para os caçadores, ou atirarem, enfim, ou pegarem a caça ali. E esses cachorros, eles são muito legais, são bravinhos. São bravinhos, assim, temperamentais, como a Clê é, mas maravilhosos. Maravilhosos. Eu até brinco dizendo que a Clê torce para o Santos Futebol Clube, porque às vezes eu estou vendo o jogo do meu time, que é o Santos, ela encosta a cabecinha aqui e fica olhando para a televisão e vendo também. De vez em quando eu falo, com esse time aí é melhor você não ver, viu, Clê? É, não olha não, tá? Depois fica para lá, que você pode se traumatizar vendo o jogo do Santos hoje em dia. Até porque um cara que é treinado, um time que é treinado por um cara que tem sobrenome de maionese, vai desandar a qualquer momento. Então, agora, falando sério aqui, eu fiz esse vídeo para as pessoas se conscientizarem. E outra coisa que tem que ser sempre dita, um animal desse não é um brinquedo. Quando você leva um animal desse para casa, você o leva pelo menos por 15 anos, 12 anos, enfim. Então, você, na verdade, sabe, você está levando um animalzinho para casa e você vai ter que cuidar dele, dar amor e carinho. Infelizmente, o Pingo não teve isso. Bom, coloca o WhatsApp aí para a gente de novo, para você também dar a sua opinião, fazer o seu comentário aí para a gente. É 11, o DDD, 96445-0532, para você também poder emitir a sua opinião, fazer o seu comentário aqui. Tá bom? Vamos para o G1? Ah, então vamos para o G1, vamos lá. A Americanas diz que diretoria anterior fraudou balanços pela primeira vez. Informação consta em relatórios de assessores jurídicos que foi apresentado ao Conselho de Administração nesta segunda-feira e comunicado ao mercado nesta terça. A empresa diz que os efeitos dos ajustes estão sendo apurados, mas a expectativa da administração é de que o impacto nos resultados mais recentes seja significativo. Quer dizer, isso aqui é uma desculpa para dizer, olha, nós fraudamos, sabe, nós fraudamos o mercado e, acima de tudo, nós fraudamos os nossos clientes, nós complicamos os nossos clientes, nós não fomos leais, honestos com os nossos clientes. As lojas americanas formavam uma rede enorme, uma das maiores do Brasil. Eu vou só contar um caso para vocês. A minha esposa comprou uma televisão através do e-commerce da Americanas. E aí, quando ela comprou, ela comprou lá e tal, e aí dizia lá, na hora que ela comprou, dizia, você está ganhando um brinde que é um controle remoto universal, que vai controlar remotamente todos os aparelhos de televisão que você tiver em casa. Até hoje não chegou. Até hoje o brinde não chegou. É um detalhezinho, sabe, o brinde também, para nós ter o controle ou não ter, foi a mesma coisa. A televisão está lá, a gente está vendo a televisão e pode. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os clientes das americanas, tem muita gente. Se você entrar no reclame aqui, eu acho que a Americanas é campeã do reclame aqui. E isso tudo porque os números foram fraudados. Isso tudo porque as pessoas que comandavam já estavam fazendo falcatruas, maracutaias. Isso a gente não pode admitir sempre. E tem mais uma coisa que é muito importante. Você já se reparou com esse fechamento de lojas, com a Americanas acabando. O Shoptime agora fechou também, porque era do grupo Americanas, uma emissora de televisão, de vendas, um canal de televendas, e que ficou aí décadas fazendo os seus anúncios, enfim. Quantos profissionais nas lojas, no Shoptime, no canal de vendas, quantos perderam o seu emprego? Agora, você que fraudou e que levou grana, claro, que tem, que tá com a bufunfa no bolso, você não pensou nisso na hora, né? Mas cuidado, viu? Eu costumo dizer, eu não desejo castigo pra ninguém, mas que tem uns caras que procuram, tem. Ah, isso tem. A gente volta já já com a opinião com o Ivo Morgant.